Area 51. Aqui é onde o governo fazia tudo o seu... Eu tenho certeza que vai ser aquele tipo de jogo que é meio gay esse jogo aí. Com certeza é igual esse. Eu vi que você mandou mensagem no Steam lá, mas eu não podia olhar que eu tava no meio da live, né? Ah, o carro ele quebra. Você tá de folga hoje, né? Eu esqueci que você não ia trabalhar. O único problema é que eu tenho... Morre praga! Tô errando os golpes... Aí... É... O único problema é que... É, se chamou pra jogar, se tivesse falado que você não ia trabalhar hoje, eu tinha odiado a live. Oi, 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 oi! É, o conteúdo do Gelos, né? É meio diferente assim, tipo... As curiosidades que ele mostra... É, tipo assim, meio que não... Tem necessidade de jogar bem... Ou não. Meu Deus, né? Eu conheci o canal do Gelos por... Ou Gelos, né? Eu não sei como que a pronúncia é correta, eu tenho que perguntar pra ele depois. E... Eu conheci o canal dele por aqueles vídeos lá de teste de QI, sabe? Que ele bugava o mapa assim e pulava as barreiras e tal. É... Eu conheci ele por esse conteúdo aí. Esse carrinho aqui tá bem quebrável, hein? Será que ele dropa alguma coisa? Dropa. O único problema... É... 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 Se ele é Gelos ou Gelos. Eu imagino que seja Gelos, né? O que aconteceu? Ele deu um tapa na bunda, velho. Eu tava jurando que aquele caminhão ia quebrar, alguma coisa assim... oho, Loco? O bicho me combô aqui. Vamo lá. Caramba,ạ, tem 12 pessoas na live, hein família? Muito obrigado a todo mundo que tá assistindo aí. Tamo junto. Na defesa desse jogo é muito buxa, eu não gostei. Na defesa deste jogo, você usava um controle de 360 com fio, né, é ruim. Assim, eu prefiro o controle do Playstation, sempre preferi. Mas o da Xbox não é horrível, não dá pra jogar. Você jogava o Força Alienígena, não jogava o Breno? Tinha dois jogos, né, tinha esse aqui e tinha o Força Alienígena. É isso aí que você tem? É isso aí que você tem? Eu não joguei, eu joguei só esse. Quando lançou do Força Alienígena, eu não botei muito hype, não. Esse jogo aqui é velho pra caramba, mas é legal. Não sei se o F2 deve ser muito engraçado jogar com o amigo. É, então, mas... É, vamos ter que virar o chama. Está ficando calor aqui, então o que? É, não. É isso? Ah, eu quero explodir isso aqui, né? Ah, chatice, cheguei a explodir, legal mesmo. Não explodiu? É, foda-se. Queria explodir o bagulho aí, mas... Um dia você tem que ensinar a rolar rápido. Eu sei rolar rápido, mas o Exército fica doido rolando pro lado. É, tem um esqueminha pra fazer isso aí mesmo. Eu aprendi com o Speed Marcher isso aí, tem um vídeo dele que é legal, mas eu vou fazer uma versão minha, né? Me ensinando do jeito que eu adaptei da estratégia dele, né? Que esse... Quer ver? É, tô voltando ao Play 3 pra jogar os Gods, uns games que eu nunca joguei. Ah, ele tá falando... Ele tá concordando com você do Sea of Thieves, ó. Ah, o Breno, que o Goiás também quer jogar. Demorou, né? Pra eles jogarem algum lugar que eu posso cair, né? Opa, papam! E agora, qual que eu pego? Ah, eu vou no 4 praças, né? Eu esqueci que você tava de folga hoje, ô, o Goiás, se eu tinha... Ai, se quase me rasguei. Se tivesse me falado, eu tinha... Abert Live jogando CS, alguma coisa assim. Ah, eu vou no 4 praças, né? 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 Mas depois de um tempo, ele volta o preço normal, né? Não é 5 pontos pra sempre o Game Pass, né? Ah, agora você tem que arremessar os inimigos fora do cenário. Mas a gente ganha o XP se arremessar eles só fora do cenário? Mais um mês, aí depois iram 20 pontos. O jogo é muito perigoso. Destrói-lo antes de apoiar o seu fotão. Você está melhendo! 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 Ai... Desse bicho no martelo aí é... É chato, hein? Eu vou ter que abrir a porta pra gata que ela está Dass que está enchendo o saco, peraí. Passa! 7 Acho que é justo, parece justo o preço do game pesa em relação ao tanto de coisa que tem lá. Já foi. Errei todos os golpes e morri. Nossa, tomei na cabeça. Vamos ver o que é o combo novo que eu desbloqueei em 4 braços aqui. Também tinha o select aqui, dava para ver. Desbloqueei o tornado duplo. Ah, é bolinha e quadrada. Ué, não entendi. Os inimigos desse jogo aqui, eles não dão dano entre si também, eles só dão dano em mim. Beleza. É quadrada e bolinha? Não é não, né? Ahn, tem uma cartinha aí. Vamos ver. Meu, meu... Só tem como ir para lá, né? Não tem como ir para outro canto. Ahá! Achei. O mago do... Aí ó, fala dele. Achei a... A cartinha sem tomar spoiler. A cartinha sem tomar spoiler. Ei, aquele botão de contínuo foi um dos meus designais originales. Ah! Você não teve chance. Ah! 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 Esse é o meu favorito! Ah! Esse é o meu favorito! Eu tenho um pouco cheio desse aqui. É verdade é que eu tenho que usar mais um XLR8 porque... Ele não... É verdade! Aqui eu tenho que usar mais um XLR8 porque... ele não- Aí, né? Vai. Você está caído? Você tentou usar o Heat Blast? Então o jogo tá jogando a minha cara, o que que eu tenho que fazer? O negócio aleatório... Ah lá, o jogo tá me entregando o que que eu tenho que fazer, velho. Duro, hein? Na próxima fase, amigão, que é um boss, inclusive, vai diferenciar o real, a versão robô futurista. De novo? Já enfrentou uma vez, né? Ah, o jogo... É, tá bom, vai, é um jogo pra 507... Oh, caramba, tem tempo o negócio, velho. Será que eu vou ter que usar o XLR8 aqui, velho? Vamos lá. É, eu não vou conseguir acertar isso aqui, nem ferrar. Só ele normal já deve dar o tempo suficiente, né? É. Achei que eu ia ter que usar a habilidade dele ali, eu já ia errar tudo, né? Zoom... Todas as vezes que eu testei essa porcaria desse bolinha quadrado, não funcionou. Eu não queria dizer nada, não. Olha os caras passando ali. Olha lá. Só vou ter que enfrentar essa galera toda, hein? É, coisa que eu já tava me perguntando, é se existia a possibilidade de eu vazar e deixar eles aqui, mas... Ah, o que tudo indica, não. Então... Então... Zoom. Ai, tomei uma... Uma bolada na cabeça. Show. Pode me ter ajuste. Aí, eu tenho mais um. Ó. Vamos lá. Peguei do chão, enche do chama. Tem que ser devagar? Ah. Eu analisei os planos e encontrei uma weakness nesse switch. Um golpe preciso vai começar uma reação de reação de caixa, que deveria destruir o sistema. Só um golpe preciso vai dar uma reação de caixa. Tá. Não... Eu imagino que seja com chama, então, né? Ah, é. O jogo me entregou de bandeja de novo, o que que é pra fazer, né? Essas partes de pular aqui com controle ruim é duro, viu? Ah lá. Olha que bosta, mano. Desgraça de controle, mano. Ah, já tá ligado aqui. Ele fica andando sozinho, né? Aí, eu não consigo parar onde eu quero. Aí, amei. Meu analógico que tá ruim é logo o analógico mais importante. Ah, aí, ó. Com chama eu conseguia. Melhoria. Turn up the heat. Aqui é o pãobeiro. Isso é legal, hein? Melhoria? Ah, eu perdi a melhoria? Melhoria. 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 Melhoria pra mim era o... Eu vi que você tava falando de melhoria, mas pra mim, melhoria era, tipo assim, o upgrade normal, não o upgrade de vida, pô. Você não fala os bagulho direito. Melhoria. 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 Não diga que você trabalha por uma guerra! Dá pra voltar a fase, eu tô ligado! Faz questão não, se você quer saber! Porque esse bicho não para de bater enquanto ele tá apanhando, aí você fica... Você não consegue defender... Sei lá, mano. Deve ser muito ruim mesmo. Olha lá. A defesa só funciona quando você não consegue parar um ataque e já defender. Beleza. Não morreu? Agora morreu. Ben Tennyson. Eu acho que eu te agradeço por expor a incompetência dos meus irmãos. Eu vou lidar com eles... Quando eu estou perdendo com você! Eu lembro desse... Desse vilão aí. Mas eu não lembro o nome dele. Porra! Porra! Pô! É esse aqui, velho! Pô! É, tudo bem. É... Eu não vou fazer isso. Esse dash aí podia ser um pouquinho mais devagar, né? Pelo amor de Deus, né? Que que adianta ser rápido desse jeito aí se... Ele não... Olha aí, mano. Pelo amor, velho. Vamos de chama um pouco, vamos ver. Nossa, essa vez me pegou. Mano do céu. O dano desse jogo é desleal, velho. Você não pode ficar perto dele que ele fica combando, né? Esse jogo não tem parry também, né? Isso não é possível. Ae, ó. É, eu queria meu alien novo, pô. Eu queria o bala de canhão, o bala de canhão é da hora, velho. Eu vou, eu ganho. Ah, ah, ah! Ah, 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 ah! Ah, 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 ah! Caramba. Será que essa fase é só boss? Ah, ah, ah! Então eu queria tinha que recuperar. Oh, sim! Eu sou maluco quando eu estou com ele. Ah, tem uns espaços atrás de mim ali, de verdade. Ah, ele rindo de mim, que palhaço. Nossa, não pegou. Ele bate a mão em cima de mim, velho. Ah, mentiroso. Você falou que ali eu estava bem. Virei o alien errado ainda por cima dessa merda. Nem queria esse aqui. Beleza, ele desistiu. Ele podia tomar Stagger logo, hein? Ele droppou vida. Tá. Quando eu era menor, eu tinha um amigo que ele era de uma família muito rica. E aí ele tinha um relógio, mano, do Ben 10, assim, tipo, todo tecnológico e tal. O que? Fio, o negócio era não fazer chover, velho. Era muito da hora, velho. Ah, seguro dos socos do raio, não. Vai pôs a mão no choque. Vai tomar, então. Toma. É, velho. Era um de 10 conto meu, era um que vinha no Ovo da Páscoa. Eu tive dois, né, desses. Que vinha no Ovo da Páscoa. Aí, velho. Uou, sim. Vem, né? Ah, velho. Vem, por favor. É, velho. Meus, velho. Vem, por favor. Vem, por favor. Vem, por favor. Não, não. Vem, por favor. Eu lembro que é 3G voando Mas não dá tempo de chegar pra bater Isso aí dá onda de choque Dropou vida, tá indo então Eu lembro que eu fiz um upgrade, mas não era muita coisa Fazer uns combos gastarem menos energia Ah tá O terceiro não me avisou direito Eu achei que era upgrade de De Tipo assim, é desses que a gente ganha poder, sabe O do meio, tá, tá Vamos lá então, né Olha lá, essa onda de choque do caramba Acertei uma porradinha ali Era de chance de perguntar É, doeu, hein Ah, os negócios de vida caem pra fora do mapa, véi Que que adianta Vai Bicho, que duro de morrer, hein Toma isso, o Stagger de milhões ali Ah, subi na mão dele ali Ah, subi na mão dele ali Triângulo, aí ó, põe que tá me vente Tá bom No desenho ele não transforma com essa velocidade toda aí não Então transforma Tchau Tchau Tchau